Olá, bom dia a você que nos acompanha em todo o Brasil. Na teleconferência de hoje nós vamos falar de dois temas importantes e que se complementam. A estratégia de busca ativa para a inclusão das pessoas e famílias em situação de extrema pobreza no Cadastro Único para os Programas Sociais e a identificação correta dos grupos populacionais, tradicionais e específicos. Para se ter uma ideia, desde junho do ano passado, cerca de 830 famílias que antes eram invisíveis foram incluídas no Cadastro Único. E muitas já estão recebendo o programa Bolsa Família, além de outros benefícios. Vamos deixar bem claro, a busca ativa é uma estratégia para localizar e incluir todas as famílias de baixa renda no Cadastro Único. Identificar corretamente as famílias que pertencem a povos e comunidades tradicionais e a grupos específicos. E também, é claro, atualizar os dados das famílias já cadastradas. E você que nos assiste, pode participar pelos telefones 0 operadora 61 3799 5863 e 5867. Ou então pelo e-mail tele arroba mds.gov.br. Bem, e para falar sobre essas ações de busca ativa do Brasil Sem Miséria, a nossa convidada é a Secretária Nacional de Renda de Cidadania de Junta, Letícia Bartolo. Obrigada por ter vindo, Letícia. É um prazer recebê-la outra vez aqui nesse bate-papo gostoso. Bem, bom dia, Adriana. Bom dia a todos que nos assistem nesse momento. Eu vou começar fazendo uma pequena correçãozinha. 830 mil famílias, mais de 830 mil famílias incluídas no Cadastro Único desde junho de 2011. É, eu comi algum zero pelo jeito, né? Letícia. Então, vamos pensar um pouquinho. A gente conversa muito aqui durante as semanas, a gente fala do MDS. Quando a gente pensa no plano Brasil Sem Miséria, em todo esse programa, eu imagino um grande guarda-sol. E dentro desse guarda-sol, pendurado diferentes ações para eliminar a extrema pobreza no país. Uma dessas ações é o busca ativa. Agora, você vê só nesse período, desde julho, né? 830 mil famílias. Quais estratégias vocês ainda estão elencando para continuar identificando essas famílias? Na verdade, a gente não para de aprimorar as estratégias, né? Se a gente pensar no Brasil Sem Miséria como um grande guarda-sol, é preciso que a gente visualize um esteio para esse guarda-sol. O Bolsa Família fez nove anos agora, dia 20 de outubro. Acabou de completar seus nove anos e conversávamos outro dia, Adriana, no Ministério, como o Brasil, nesse período, conseguiu construir uma plataforma concreta, ou seja, efetiva, de integração de programas sociais, de convergência de programas sociais. Nesses nove anos. O Brasil se tornou exportador da tecnologia social que representa o cadastro único. Então, se a gente pensar o Brasil Sem Miséria como um grande guarda-sol, a ação de busca ativa, ela é o esteio de todo o Brasil Sem Miséria. Porque nós não estamos falando só de busca ativa para a inclusão e atualização cadastral. Esta é uma ação fundamental para todo o plano. Mas a busca ativa, ela é, enfim, basilar com o plano como um todo, porque o plano consiste nisso. Quando eu falo em busca ativa, eu falo em mudar o olhar do Estado, ou seja, não é o cidadão mais pobre que procura o Estado. É o Estado que entende a dificuldade do cidadão mais pobre chegar até ele, chegar até o poder público, e por isso tem uma ação pró-ativa em busca desse cidadão. Primeiro, para incluir no cadastro único e a partir da sua inclusão no cadastro único, identificar suas vulnerabilidades, suas características socioeconômicas, e então encaminhá-lo a todas as ações que compõem o Brasil Sem Miséria. Então, o cadastro único é o instrumento que permite dar visibilidade das necessidades de cada família, ali inscrita, para que todas as ações do plano, entre elas, nós temos a tarifa social de energia elétrica, entre outras ações importantes do plano. O plano até, que é o programa de qualificação profissional, enfim, todos os programas e serviços do sistema único de assistência social utilizam o cadastro único como fonte de informação. Letícia, eu acho importante, deixa eu aproveitar a sua deixa, gente, que a Letícia falou uma coisa importante, que nós estamos exportando, né, o Ministério realmente, o programa é tão bem feito que ele está sendo copiado por outros países. inclusive, a secretária Maia está em Roma ainda, ou esteve, esteve essa semana em Roma, divulgando isso para todo mundo. Como é que você tem alguma notícia disso, para estar informando aí em primeira mão para todo mundo? Bem, não tenho ainda os resultados da visita da secretária Maia a Roma, mas, enfim, a secretaria que a secretária Maia gerencia, que é a Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, gere também programas muito importantes no âmbito do Brasil Sem Miséria, né, Um deles é o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que é um programa, enfim, também que é exportado, cuja tecnologia é exportada aí mundo afora. Então, vamos voltar aqui ao nosso Busca Ativa. Qual é o foco, então, agora? Muito trabalho, você acabou de explicar que realmente é um... Gente, se você for pensar como um todo, é um trabalho fantástico. Só que a gente precisa pensar que ele tem que seguir uma ordem e depois que algumas ordens foram sendo cumpridas, algumas metas estabelecidas, elas foram chegando ao seu ápice, outras coisas vão surgindo, inclusive a identificação. Qual o foco, como é que vocês estão trabalhando nesse sentido? Bem, a ação de Busca Ativa, ela tem sido conduzida com muita parceria com os Estados e com instituições da sociedade civil organizada, com outros parceiros. Qual é a percepção atual? Muitas vezes, o Estado, o poder público, sozinho, não consegue chegar até essas famílias. Então, vamos estabelecer parceria com quem tem mais facilidade de identificá-las? Por vezes, são instituições representativas da sociedade civil, enfim, movimentos sociais, por exemplo. Por outras vezes, são instituições do poder público. Por exemplo, o Instituto Chico Mendes, que precisa implementar o Bolsa Verde, às vezes tem mais facilidade em chegar em alguma reserva. Então, qual é a lógica atual? É a gente organizar, no nível de cada unidade da federação, uma rede de parceiros e identificar municípios prioritários e, assim, chegar até essa população. E dou um exemplo muito interessante, Adriana, que ficamos sabendo. Há pouco, o pessoal da Coordenação Estadual do Pará comentava que, numa mesma ação em Marajó, foi uma ação conduzida de cadastramento, Busca Ativa para Inclusão do Cadastro Único, e foi uma ação conduzida em parceria com o Registro Civil de Nascimento. Então, de uma só vez, eles encontraram, no Marajó, cerca de 15 mil pessoas que não possuíam sequer certidão de nascimento. Está brincando? Não. No Brasil, no ano de 2012, 15 mil pessoas sem certidão de nascimento. Sem certidão de nascimento, não podiam alçar sua condição de cidadania, não podiam se inscrever no Cadastro Único, estavam em situação de pobreza. Então, numa mesma ação em parceria, eu registrei essas famílias, incluí-las no Cadastro Único. Agora, essas famílias, essas 15 mil pessoas que compõem, aí, possivelmente, cerca de 4 mil famílias, elas estão visíveis ao poder público para que a gente possa direcionar as ações para essas famílias, né? É, quando a gente pensa, por exemplo, então, vamos viajar, já que você falou de tão longe, vamos, assim, pensar, assim, quando você está falando em Amazônia, imagina o que deve ter de gente por ali que ainda não conseguiu ser cadastrado. Quer dizer, como é que é o trabalho de vocês? E, por exemplo, igrejas ou pessoas que por ali trafegam, levam alimentos, elas podem ajudar também o governo a identificar, ou seja, incluir essas pessoas? Existem muitas pessoas fora desse cadastro? Adriana, a nossa avaliação é que não, não existem muitas pessoas fora do cadastro, mas que nós não podemos deixar nenhuma pessoa de baixa renda fora do cadastro. Daí todo esse esforço. A sociedade civil pode, sim, apoiar o poder público. Lembrando que a responsabilidade de identificar é a do poder público, certo? Aí você está falando em Amazônia, e acho que da Amazônia a gente pode se direcionar para a importância de identificar esses grupos específicos de população. Enfim, né? Me lembro que a gente agora identifica ribeirinhos, extrativistas, no formulário principal a gente já identificava indígenas e quilombolas, e agora estamos aí com 16 grupos no total. 16? 16 grupos. Por que essa necessidade dessa estratificação? Bem, acho que são duas necessidades. O cadastro lhe parte do suposto de que, muitas vezes, a pobreza dificulta que o indivíduo vocalize suas demandas ou esteja visível ao poder público. Em algumas circunstâncias, não é só a pobreza que dificulta essa visibilidade. Alguns grupos no Brasil sofrem preconceitos, enfim, né? E tem características socioculturais distintas, enfim, que precisam ser identificadas no sentido de você conseguir elaborar políticas públicas mais efetivas para que eles saiam da situação de pobreza e vulnerabilidade. Me dê um exemplo. Me dê um exemplo. Exemplos indígenas e quilombolas que a gente já inscreve no Cadastro Único há algum tempo, né? A partir dessa inscrição, a gente pode estabelecer parcerias com o FUNAI para outras ações. Famílias quilombolas, a partir da identificação no Cadastro Único, elas podem ter ações de assistência técnica e extensão rural específicas para essas comunidades. Ou seja, dirigidas ao seu meio de vida, ao seu modo de vida. Exatamente. Famílias em situação de rua, pessoas em situação de rua, certo? A partir do Cadastro, uma rede de ações também se abre para o acompanhamento dessas pessoas e dessas famílias. São vários exemplos. Grupos tradicionais? Indígenas, quilombolas, extrativistas, grupos específicos, pessoas em situação de rua, pessoas que têm alguma pessoa, pessoas que compõem família, que possuem algum membro no sistema carcerário, enfim. Então, vamos pegar um dado bem clássico, né? Que acontece na sua cidade, acontece aí na maioria das cidades do Brasil. Eu vou usar aqui o exemplo de Brasília, que é uma cidade que a gente conhece bastante. A gente tem aí um problema de pessoas que vivem na rua ali, bem em frente ali a um grande shopping aqui em Brasília. E muitos são viciados, usam crack. E como se trabalha? Já tem um local específico. Poxa vida, existe todo um preparo da equipe para estar trazendo esse pessoal, para cadastrando esse pessoal, ajudando esse pessoal? É, esse foi um tema que inclusive a gente tratou numa teleconferência aqui contigo, acho que há cerca de um mês ou dois. Que é o tema das pessoas em situação de rua. Pessoas que têm uma fragilidade de vínculos familiares, né? Muitas vezes que são usuárias de drogas, enfim. E todo o cadastramento das pessoas em situação de rua, ele é feito com a área de proteção social especial da assistência social, muito protagonista nessa ação. É preciso saber abordar essas pessoas, é preciso saber trabalhar a autonomia dessas pessoas. E o cadastro é um instrumento para começar essa ação. E só uma pergunta assim que todo mundo me faz, porque a gente faz o MDS há algum tempo e as pessoas perguntam para mim, poxa, mas esse cidadão ele mora na rua. Ele vai ser cadastrado como, Letícia? Bem, as pessoas em situação de rua, Adriana, elas são cadastradas em endereço de referência. Então elas podem ser cadastradas em abrigos, enfim, em locais que elas frequentem como um endereço de referência. É assim que a gente trabalha, principalmente, certo? População em situação de rua é um grupo que também está identificado no cadastro, digamos, com mais nitidez, com mais caracterização de suas especificidades, porque tem um formulário próprio, né? Então indígenas e quilombolas hoje possuem identificação no formulário principal do cadastro. A população em situação de rua tem um formulário próprio, que é o suplementar 2. E aí os demais grupos, tem um campinho que a gente criou no formulário suplementar 1, os gestores conhecem aí como o famoso campo 207, que a gente identifica outros grupos de população específicos, certo? Nós fizemos também um guia orientando sobre esses grupos, orientando, por exemplo, sobre ciganos, que são, enfim, é um grupo ainda pouco conhecido para os nossos gestores. Então eu acho que é um trabalho muito interessante você dar visibilidade a essa população e considerar a diversidade sociocultural brasileira. E muito importante também, além disso, é você ter certeza que o Ministério está se adaptando, né? Ele está buscando essa população e adaptando um mecanismo para isso, para que seus gestores possam fazer essa captação. Exatamente, eu acho que é um aprimoramento da gestão do cadastro único, do programa Bolsa Família, sabe que os dois andam ali juntinhos, né? Um aprimorando sempre o outro e eu me lembrava que a ministra Tereza Campelo tem sempre dito que a gente está buscando agora uma real reforma do Estado. Não é reforma no sentido do Estado mínimo, não é uma reforma liberal, não é uma reforma gerencial, uma reforma da administração pública, é uma reforma real do Estado no sentido de fazê-lo olhar ou direcionar o Estado aos que dele precisa. Um exemplo importantíssimo, onde que a busca ativa nos leva, né? Identificamos a família, ela entra no Bolsa Família, o Bolsa Família tem uma articulação com o programa Mais Educação, de Educação Integral, então a gente está convergindo as políticas para, enfim, para a população de baixa renda, também para povos e comunidades tradicionais. Existem outras ações do governo que são direcionadas a esses povos e comunidades tradicionais. Outro dia eu conversava com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que já, enfim, identificou aí que talvez o Cadastro Único seja uma boa fonte para ser utilizada no Programa Nacional de Crédito Fundiário e hoje são 16 programas usando o Cadastro Único. Ou seja, todos eles vão se costurando, né? Exato. Você vai fazendo isso. E é isso que é a construção de uma rede de proteção social, né? A rede requer sempre amarrações em nós. Programas dispersos não compõem uma rede. Na medida em que nós conseguimos unir esses programas, aí a gente pode dizer que o Brasil tem sim uma tecnologia social que exporta essa tecnologia e que consiste principalmente em compor uma rede aí muito bem amarrada para que as pessoas possam ter acesso aos programas que necessitam conforme o ciclo de vida, conforme suas vulnerabilidades, enfim. Letícia, quero agradecer a sua presença. Obrigada. Foi esclarecedora. É sempre muito bom estar com você. Obrigada. Obrigada, Lina. Nós descobrimos como funcionam as estratégias de busca. Mas aí vem a pergunta. Como cadastrá-las? Existe diferença? Afinal, o povo brasileiro é resultado de uma miscigenação de raças e ainda temos populações específicas. Como é que funciona o cadastro nesse caso? Para explicar, é nossa convidada, diretora do Cadastro Único da Secretaria de Renda e Cidadania, Cláudia Badini. Obrigada por ter vindo, Cláudia. É um prazer recebê-la novamente. Obrigada a você, Adriana. Cláudia, feliz aniversário. Seu aniversário hoje? Pois é. Então, está todo mundo convidado, tá? Então, vamos aproveitar a festa. Vamos fazer uma festa. Fiz a teleconferência enviando as suas perguntas e pode aproveitar e parabenizar, Cláudia. Cláudia, o cadastro diferenciado. Vamos voltar a conversar sobre isso, porque é muito importante. O Brasil é fruto de uma miscigenação de raças muito grandes. E, pelo que eu percebi, abriu-se uma série de... Como eu diria isso, uma codificação especial para cada um deles? Exatamente. Na verdade, a gente já vinha trabalhando na questão mais étnica mesmo de indígenas e quilombolas. Então, esse trabalho já é feito dentro do formulário principal. Mas era só isso. E as pessoas em situação de rua. Certo, eram esses três. Exatamente. Com a versão, assim que ela é a versão 7 do Cadastro Único, assim que ela entrou, ela já viabilizava o preenchimento mais acertado, mais correto dessas populações. Aí, já no início do ano passado, se começou a trabalhar na perspectiva, então, de englobar também outras populações. Nesses grupos de populações específicos, que aí, somando tudo, vão dar 16 grupos, né? Que são ciganos, extrativistas, ribeirinhos, agricultores familiares, assentados de reforma agrária. Então, são muitos grupos, né? E que têm características diferentes e que a perspectiva é que o cadastro consiga identificar essas populações, né? E aí você começa a traçar os perfis mais exatos dessa população, de forma, então, a ter políticas mais adequadas, mais aderentes à realidade de cada uma dessas famílias. Mas, Cláudia, como é que você consegue, por exemplo, dar visibilidade a esse grupo, descobrir, identificar, por exemplo, um grupo de ciganos, que normalmente eles migram por todo o país? Exatamente. A gente conhece essas especificidades, né? Socioculturais. Por isso, inclusive, que nós fizemos no Guia, né? O Guia, ele ajuda a mostrar um pouco das características de cada um desses grupos, né? Que conhecendo as características, você consegue até realizar ações de cadastramento mais adequadas, né? Para o perfil, em que momento fazer esse cadastramento, quem conversar, como é que deve ser preparada essa ação de cadastramento, né? Você tem que ter todo um respeito às diferenças que existem, né? Entre essas populações. Então, é importante essa aproximação também de líderes, né? Pessoas que podem falar em nome da comunidade, que vão fazer essa interface com a comunidade, para conseguir traçar com o gestor do cadastro único uma ação mais próxima também da realidade, né? E como é que vocês trabalham com esses gestores se você falar em visibilidade e diversidade? Olha, na verdade, a gente acredita até que uma parcela grande, a Letícia até comentou que nós achamos que faltam poucas pessoas para serem realmente incluídas ainda no cadastro único, né? Embora nós não possamos deixar ninguém de fora, grande parte já está incluída. Então, existe um trabalho grande agora nos processos de atualização cadastral, de que esses gestores consigam ver, hoje eles têm ferramentas para isso, você tem campos específicos, então, para estar identificando essas populações. Então, é a partir da atualização cadastral, você possibilita, dentro dessa entrevista, colocar, quer dizer, será que essa família é ribeirinha? Ela é extrativista? É uma família cigana? Então, com isso, nesse campo específico, nós passamos a ter o total de famílias, né? E que características de todo o cadastro que vão compondo, então, esse perfil e dando visibilidade, então, né? Porque muitas delas até já podem estar no cadastro, né? E agora, com essa identificação desses grupos e populações específicas, a gente vai dizer, olha, aquela família ou essas famílias ribeirinhas, elas têm essas características de renda, de escolaridade, seus domicílios têm aquelas características de infraestrutura, e, com isso, então, você começa a olhar e falar, na região tal, você tem uma população ribeirinha que requer determinadas políticas, né? Em outra região, a região mais próxima do sul, você tem uma população quilombola que tem outras características. Então, isso é dar visibilidade, né? É mostrar o que características socioeconômicas do domicílio a família tem que necessitam ser atendidas pelo Estado brasileiro. E como é que funciona isso? Por exemplo, as cidades, o município responsável por descobrir essas pessoas, esses ribeirinhos, por exemplo, e essa troca, como é que funciona? Porque são pessoas diferentes, situações diferentes, cada qual é um qual. Como é que funciona? Então, na verdade, a questão do cadastramento, a inclusão da família, a realização da entrevista com essas pessoas, com essas famílias, a inclusão no sistema do cadastramento, ela é de responsabilidade do município. Então, em todos os municípios, nós vamos ter um gestor do programa Bolsa Família e do cadastro, e que ele é o responsável por isso. Só que nós sabemos que é impossível, em territórios gigantescos, por exemplo, como Altamira, um maior que alguns países, talvez, então você tem uma dificuldade muito grande de que esse gestor consiga chegar a todos os lugares. Então, por isso que o papel das parcerias é fundamental, quando a gente fala da identificação dessas populações e das ações de busca ativa. Porque, na verdade, você pode ter outros programas ou então até movimentos sociais que estão chegando a essas famílias. Então, quando a gente fala, por exemplo, do programa Bolsa Verde, ele está trabalhando com unidades de conservação, então, que são regiões mais distantes, nós estamos falando de florestas, então, são populações que vivem lá, que normalmente não têm acesso à sede dos municípios, mas que são identificadas no momento em que as pessoas do ICMBio, por exemplo, ou então do INCRA, vão a campo. Então, o que nós falamos? Nesse processo de parceria, é importante que a gente trabalhe bem essa relação desses parceiros, do pessoal do Chico Mendes, do ICMBio, ou do INCRA, que quando eles chegam lá, eles têm que ter conhecimento do cadastro, da necessidade de incluir essas pessoas do cadastro e, muitas vezes, já fazer até uma ação prévia com o gestor do programa, com o gestor do cadastro único, para, de repente, eles planejarem uma ação conjunta até lá. Tem que haver um preparo, até para poder conversar com essas pessoas e não é só saber incluí-las corretamente, mas também coletar os dados corretos para isso. Exatamente. Então, você tem várias fases, né? A primeira fase é onde é que elas estão, né? Localizar essas famílias e nisso os parceiros ajudam muito. Então, é necessário que essas parcerias se façam, não no sentido de que o parceiro vai fazer o cadastramento, mas ele vai indicar onde é que está essa família, né? Vai poder, às vezes, ajudar nessa aproximação, que, como você falou, às vezes, existem famílias que não se sentem, talvez, tão à vontade, é necessário ainda fazer um meio de campo, né? Então, e para isso, então, o gestor tem que planejar a ação, né? A necessidade de ir com esses parceiros, porque, às vezes, o lugar é muito difícil de chegar, ele vai precisar pegar uma carona, vamos dizer, com um barco ou com outro meio de transporte, né? Então, ele tem que planejar essa ação, depois, no momento, em que pessoas que ele vai estar levando para fazer a entrevista, a coleta das informações, né? Então, tem realmente todo um planejamento para ser feito. Em alguns casos, tem que realizar mutirões, fazer com que as pessoas cheguem até a sede. Então, em cada caso, realmente, é um caso e requer que se analise a situação para ver qual que é a melhor resposta. Toda uma estratégia. Exatamente. No caso, por exemplo, Cláudia, dessa população específica, existe um lugar específico para determinar que ela pertence a esse grupo e, de alguma forma, tem que ser gerenciado o programa para ela dessa forma? Exatamente. Veja, dentro do formulário do cadastro, né? A gente já consegue identificar a indígena quilombola no formulário principal. No que nós chamamos de suplementar 1, que é o campo que está vinculado a programas e serviços, nós temos um campo que se chama 207, né? Nesse campo, então, é o local adequado para que o entrevistador coloque. É uma família ribeirinha, é uma família extrativista, ela é cigana. Para cada uma dessas famílias, existe um código específico, né? Então, ao fazer essa identificação, ele já começa a associar determinadas características que ele já coletou, daquela família, da escolaridade, do ambiente dela ali, né? E que vão estar associados, então, a uma determinada característica que vai propiciar, então, essa política mais voltada para essa família. Deixa eu voltar um pouquinho. Você falou várias vezes em parcerias. O que de concreto está sendo feito nesse sentido? Bom, nós estamos trabalhando muito fortemente com os estados agora, na perspectiva, então, de fazer, moldar parcerias que nós já temos muito bem estabelecidas no governo federal, nos outros níveis da federação. Então, nós trabalhamos muito bem com o INCRA, trabalhamos muito bem com o MCB, o Ministério do Meio Ambiente, o MEC, o Ministério da Saúde. Então, há vários parceiros no nível federal. Então, é importante fazer com que essas parcerias se reflitam também nos estados. Nessa perspectiva, a gente sabe que todo mundo lá acaba trabalhando muitas vezes junto, mas não na perspectiva de buscativa e de identificação desses grupos. Então, a gente está fazendo oficinas nos estados, né? Essas oficinas, então, estão mostrando para os parceiros o que é o cadastro único, a importância de identificar esses grupos e populações. E, então, com isso, nós começamos a costurar melhor junto com esses parceiros. E isso deve se refletir também no local, nos municípios, que é, de fato, onde o cadastramento vai estar ocorrendo, onde as entrevistas ocorrem. Então, nós estamos construindo aí, vamos dizer, uma rede cada vez mais consolidada de cadastro único com outros parceiros que podem identificar essas famílias. E o nosso gestor, o nosso entrevistador faz a entrevista, preenche o formulário e põe no sistema, incluindo essas informações que são muito importantes. Para entender melhor quem são esses grupos familiares e como é feito o seu cadastramento, convidamos a coordenadora geral de apoio à integração de ações do SENARC, Denise Direito, e o coordenador técnico, Gabriel Domingos. Obrigada por terem vindo, é um prazer recebê-los. E agora a gente vai para a parte prática da coisa. Porque é importante a gente pensar, Denise, no cadastramento. Quando ele é feito, a gente conversou várias vezes aqui, né? Eu gostaria que você me explicasse o alvo desse cadastramento. Como é que ele é feito? Bom dia, né, Adriana? Bom dia aí quem está nos assistindo. Na verdade, o que acontece? Nós temos 16 grupos, como foi falado aqui. Cada um tem uma forma de vida, cada um tem uma situação, né? Porque nós temos não só os grupos etnicamente diferenciados, como os ciganos, os quilombolas, mas também nós temos grupos que estão em situação específica. O que a gente chama de situação específica? Eles estão nessa situação, mas podem não estar em outro momento. Mas é importante que o cadastro reflita essa situação neste momento, até para que você possa desenvolver políticas públicas para esse segmento, e que ele venha até a sair dessa situação eventualmente. Como é o caso, por exemplo, de população em situação de rua, como é o caso de famílias de preso, né? Então, nós temos grupos que são bem específicos mesmo, que é uma situação agora e que pode não ser amanhã. E desde quando se pensa nisso? Já... Nós, na verdade, o cadastro começou a identificar esses grupos, no caso de colombola e indígena, desde 2006 o cadastro vinha identificando. Mas não era ainda uma forma muito apurada, era um campo só, era em raça, cor, que não nos dava muita segurança até nessa marcação, ou muita profundidade nessa marcação. Então, a partir do começo de 2011, no caso de indígena e colombola, eles passaram a ter um detalhamento maior, porque passou a marcar a terra indígena e ao povo, de onde eles vêm, a sua etnia. E no caso das outras populações, dos outros 15 grupos, a população de rua já era marcada também, desde 2006 ali, 2008, desculpa. E aí agora a gente está tendo em 2011, foi ampliado, tem a forma de moradia, de onde ele tinha a renda, por que ele está na rua, quais as razões. Então, foi ampliado no formulário suplementar 2. E as outras populações são marcadas no campo 2.07, do formulário suplementar 1, e são os outros 14 grupos. Então, o que a gente tem? É, na verdade, um campo pequeno, mas o cadastro traz uma série de informações socioeconômicas dessas famílias. Então, a gente consegue puxar por essa, o que a gente chama de chave de entrada, a gente puxa por essa chave todo o perfil dessa família. E como é que essa marcação é feita? Nos municípios. Quem faz a entrevista é o município. O que nós fazemos aqui no MDS, na verdade, é tentar ajudar nessa marcação, no sentido de dar algumas informações. Por exemplo, hoje em dia a gente tem algumas parcerias a nível do governo federal, que nos indicam, por exemplo, quantas pessoas em situação de rua existem no Brasil, quantas pessoas acampadas, que é um dos grupos que a gente trabalha, existem, numa parceria, no caso de acampados com o INCRA, por exemplo, que nos permite aí orientar os estados e municípios para que eles busquem e identifiquem essas famílias. Porque a maioria das famílias estão no cadastro já, mas não estão adequadamente identificadas. Então, no período dos próximos dois anos, que é o período de atualização cadastral, a cada dois anos as pessoas têm que atualizar os seus dados cadastrais no cadastro único. Então, nos próximos dois anos, a gente quer ver se consegue dar efetivamente visibilidade para esse todo, para todas essas populações. E é interessante pensar nisso, porque se você consegue restringir e ir diminuindo essas características e semelhanças, você consegue realmente trazer ações específicas para esse grupo, né? Você consegue trabalhar melhor. Gabriel, e a preparação? Boa tarde, bom dia, né? Obrigada por ter vindo também, não te cumprimentei ainda. Bom dia. Mas essa preparação com esses gestores para atender, para especificar, por exemplo, existe um curso para isso? Sim, existe. Desde que foram lançados esses grupos, esse campo, esses novos grupos, a gente tem feito um esforço de capacitar, de levar para os estados, para os gestores, formar multiplicadores desses, e assim, a ideia, até deixa eu mostrar aqui o guia de cadastramento, né? A gente trabalhou nessa publicação, que é justamente para dar uma orientação para esses multiplicadores. E aí, o que tem, basicamente, nesse guia, nesse material? Os 13 grupos populacionais... Posso ver? Sim, claro. É, que a gente está trabalhando. Então, assim, além de, como a gente já falou, população indígena, quilombola, resgatado do trabalho, análogo de escravo, pessoa em situação de rua, tem esses outros grupos, esses 12 grupos que estão apresentados no guia. E esse conteúdo que está no guia é o que a gente vai trabalhar nos estados, formando esses multiplicadores, que vão multiplicar nos estados, nos municípios, né? Deixa eu aproveitar aqui, olha, só mostrar específico, por exemplo, para catadores de lixo, é isso? Material resclável, é. Exatamente. Olha que coisa interessante. Tem um capítulo para cada um desses 12 grupos. E aí, Adriana, o principal foco mesmo, assim, do trabalho, o mote do trabalho, é a dessensibilização, antes de tudo, né, de sensibilizar esses gestores, de eles se comprometer, né, se interessar por ir atrás, por identificar nos municípios, né, esses grupos, onde eles estão, quem são, quantos são, né, e desenvolver estratégias específicas. Então, você falou em estratégias específicas. Eu estou vendo aqui, por exemplo, olha, presos do sistema carcerário. Denise, então existe todo um preparo para trabalhar com essas pessoas, que vão identificar essas pessoas do sistema carcerário? É, eu acho que a Gabriel tocou num ponto bastante importante, né? Quando a gente dá essa capacitação, quando a gente conversa, né, com os gestores, com os coordenadores estaduais, os gestores municipais e esses multiplicadores, que vão multiplicar esse conhecimento em todos os municípios, a gente trabalha a questão de uma resistência, muitas vezes, que o próprio gestor tem, ou o próprio entrevistador tem, por desconhecimento, né, eu não conheço comunidade de terreiro, como é que eu vou abordar, eu não conheço família cigana, eles têm uma forma específica de viver, né, por exemplo, os ciganos muitas vezes moram em acampamentos, eu sei que eles estão lá, mas como é que eu abordo essas famílias, como é que eu chego, como é que é a sua forma de viver, porque realmente, por exemplo, no caso de um acampamento cigano, se eu chegar sem me anunciar, sem procurar a liderança daquele acampamento, que geralmente é exercida por um homem, e aí dizer o que é o cadastramento, eles, a tentativa deles vai ser não receber, entendeu? Porque não conhecem, porque muitas vezes foram alvos de ações não adequadas do governo, do poder público, tem um certo receio, lógico, desconhecido sempre gera receio, de um lado e de outro, né, de um lado e de outro. Então, o que a gente tenta fazer, olha, gestor, quem vai entrevistar, como é que essa família funciona, como é que é a lógica do viver dessas pessoas, para ele, ao conhecer, poder abordar melhor, poder chegar mais próximo, é a liderança que eu tenho que procurar? É. Como é que eu vou falar com ele? O que eu vou explicar? Eu vou explicar exatamente o que é cadastro, para que ele serve, qual é a possibilidade dele. A partir do momento que eu faço essa parceria, é tudo muito mais fácil. No caso de um acampamento cigano, a liderança dando autorização, a liderança abrindo as portas, ela mesmo articula uma forma de cadastramento, pode fazer um mutirão, entendeu? E facilita o trabalho de quem está fazendo esse cadastramento e, ao mesmo tempo, esclarece para que serve. Então, é realmente assim, a necessidade que a gente tem de levar esse conhecimento. Esse guia, por isso que cada grupo desse vai ter uma abordagem, né? Por isso que a gente fez um capítulo para cada, dando, a gente não pretende ser exaustivo, no sentido de qualificar e de dizer todas as questões daquela família. Mas são dicas. Mas são dicas. E são noções básicas que permitem aquele que vai fazer esse trabalho conhecer. Então, ao mesmo tempo, também, a gente aperfeiçoa o preenchimento do formulário. Então, ele, ao mesmo tempo, que mostra como é que é o viver dessas famílias, quais são as suas questões, onde encontrá-las. Ele vai também mostrar qual é a melhor forma de identificá-las no cadastro, a forma correta, quais os campos devem ser preenchidos. Então, é isso que a gente trata, basicamente, no guia e trabalha nessa, em toda essa capacitação. E esse guia já foi entregue? Esse guia, na verdade, ele foi feito em uma primeira versão, a ministra lançou agora em setembro. Nós fizemos uma primeira edição, foram distribuídos para algumas coordenações. E agora, no começo do ano que vem, nós vamos distribuir para todos os municípios. Aí todo mundo vai ter acesso? Aí todo mundo vai ter acesso. Todo município tem que ter isso. É o material básico de cadastramento. De trabalho, realmente. Gabriel, a gente desde o começo tem falado que os primeiros grupos específicos eram os indígenas e os quilombolas. Uma pergunta, existe uma característica própria para que eles entrem no cadastro? Tipo, até tal situação, ou menor que isso não entra, maior que isso não entra. Como é que funciona? Olha, o cadastro vai trabalhar, independente de pertencer a um grupo específico ou não, com aquele perfil de renda. Até meio salário mínimo, per capita, ou três salários mínimos por família. Independente de qualquer grupo, de qual seja o pertencimento, a gente vai procurar estar incluído no cadastro. E aí a questão de pertencer a indígena ou quilombola é autodeclaratório, como todas as informações do cadastro. E aí, se tratando de indígena e quilombola especificamente, vai ter um campo específico para identificar a comunidade que pertence. No caso de indígena, se mora em reserva indígena, a qual etnia que pertence, o nome da reserva indígena. E os demais grupos são autodeclaratórios, simplesmente, na hora que o entrevistador estiver fazendo a entrevista lá com o cadastro, junto com o responsável pela unidade familiar, ele vai mostrar, na hora de preencher o campo, olha, eu tenho aqui uma lista, tenho alguns grupos, e aí eu vou falar que eu gostaria de saber se você se identifica como sua família pertencente a um desses grupos. E aí, se ele se identificar, o entrevistador vai marcar ali. Ah, perfeito. Então, a pessoa vai dizer em que grupo está. Denise, eu vi aqui vários, são 16. Existe, por exemplo, alguns desses aqui já foram alvos de busca ativa? Todos eles são, na verdade. Quando a gente trabalha nas oficinas de busca ativa, porque acontece, esses grupos sofrem de uma dupla invisibilidade, que a gente fala. Eles têm a questão da pobreza, e têm a questão da sua forma diferente de viver, ou muitas vezes da distância. Alguns grupos desses, como os extrativistas, os ribeirinhos, muitas vezes moram muito afastados da sede municipal. Então, há uma dificuldade, assim, logística mesmo. Como é que eu faço para chegar, são não sei quantas horas de barco, são não sei quantas horas de viagem, é distante. Como é que eu faço para integrar esses grupos? Então, assim, por essa dificuldade, a gente tem, eles são alvos sim, porque a percepção que a gente tem hoje em dia é que o cadastro já incluiu a maior parte das famílias, e as famílias que não foram incluídas são exatamente as que estão mais vulneráveis, que estão mais distantes, ou fisicamente, ou até mesmo em centros urbanos, mas que estão mais à margem da sociedade, né? Muitas vezes o morador de situação de rua, os catadores de material reciclável muitas vezes também, principalmente agora com a lei dos resíduos sólidos, né? Que está extinguindo os lixões, com isso eles ficam mais vulneráveis ainda, porque muitas vezes perdem a sua fonte de renda, né? Então, nós temos ações específicas. Então, quando nós fizemos as oficinas de busca ativa, nós tentamos exatamente interlocução com várias de lideranças do movimento, com quem trabalha com essa população, com representantes dessas populações, que nos ajudem exatamente a identificar e conseguir aproximar elas da coordenação estadual, para que elas façam a interlocução local, e também dos municípios para que eles façam o cadastramento dessas populações, possam fechar estratégias, por exemplo, de mutirão. O que a gente chama de mutirão? É você acertar com aquela população, ela está geograficamente localizada, né? Ela mora junta, ela está no acampamento, seja ele cigando, seja ele acampar de reforma agrária, qualquer coisa assim, vai lá, organiza aquele cadastramento e consegue em um, dois dias fazer uma quantidade de famílias maior que ainda não estava no cadastro. Consegue ou se não atualizar muitas vezes os dados dessas famílias. Então, a gente vai trabalhar dessa forma. Ô Gabriel, e a construção dessas parcerias na prática, como é que funciona? Olha, vai depender, como já foi dito aqui, da realidade de cada caso. Cada grupo, a gente tem trabalhado assim muito com a partir da demanda, a demanda que surge de outros parceiros do governo, às vezes até da sociedade civil, de sinergias que se criam com outros programas do governo. Então, um exemplo muito claro disso que a gente tem trabalhado foi justamente essa ação, essa parceria que a gente fez para o Bolsa Verde, o programa Bolsa Verde. O que é o programa Bolsa Verde? Ele vai conceder benefício para a família de baixa renda que desenvolve atividade de conservação ambiental. E quais são essas áreas prioritárias para a implantação desse programa? As unidades de conservação de uso sustentável, reservas extrativistas, florestas nacionais e projetos de assentamento. Então, a gente desenvolveu uma parceria com o INCRA, com o ICMBio e com a Secretaria de Patrimônio da União também, que vem desenvolvendo um trabalho de regularização fundiária de famílias ribeirinhas. Então, a gente juntou esses parceiros, falamos, olha, pegamos as bases de projetos de assentamento do INCRA, as bases de unidade de conservação do ICMBio, as áreas da SPU, cruzamos com a base do cadastro, conseguimos identificar quais os municípios onde tem o maior número de famílias potencialmente beneficiárias do Bolsa Verde que estão fora do cadastro. E aí a gente começou a desenvolver estratégia em parceria com esses órgãos, de quais são os estados? Pará, Amazonas e Acre. Foram os que apareceram o maior número de famílias. E a gente desenvolveu uma primeira ação agora lá no Pará, que a gente chamou esses parceiros, fomos para o estado, aí reunimos com as coordenações estaduais, as respectivas, do Cadastro Único, do INCRA, do ICMBio e chamamos os municípios também. Fizemos uma grande oficina, reunimos grupos de trabalho, debatemos esses parceiros, diferentes parceiros aí nesses grupos, com o objetivo de sair com um plano de ação dali, de enfrentar, de ir atrás dessas famílias, como que cada um pode ajudar, contribuir, como o INCRA pode contribuir, o ICMBio, com a aproximação lá junto. E aí esse é um trabalho que a gente está com uma expectativa muito grande em relação ao resultado dele, e está previsto agora para o mês que vem também, a gente vai atuar lá, fazer essa mesma oficina no estado do Amazônia e no Acre. Ou seja, vai costurando e vai conseguindo agregar todo mundo ao programa. Eu gostaria que você me explicasse, por exemplo, uma característica de população ribeirinha, o que ela difere, por exemplo, da população cigana? Existe uma abordagem diferente para isso? É, tem alguns grupos que eles se encontram, né? Tem alguns grupos que existe uma sobreposição, por exemplo, ribeirinho, extrativista, muitas, algumas vezes o pescador artesanal. Então, realmente é autodeclaratório, é como a família sente aqui que ela pertence. Cada um tem uma forma de vida, né? Mas, quer dizer, é importante ter algumas sobreposições, por quê? Muitas vezes o ribeirinho também vive da pesca artesanal, entendeu? Então, como é que ele se encontra? Como é que ele se identifica? Qual é a sua forma de viver? Agora, tem algumas famílias que são bastante diferentes, por exemplo, a família cigana, ela tem uma característica própria, é hereditariedade. Cigano é filho de ciganos, isso dito por eles mesmos. Então, assim, um trabalho interessante, que para a gente fazer esse guia, para a gente fazer essa caracterização, nós chamamos vários parceiros, várias pessoas de movimento social, várias pessoas que pertencem aos segmentos, para nos ajudar a caracterizá-los. Porque nada melhor do que aquele que tem a voz, aquele que se conhece, para ajudar a ser caracterizado. Porque a ideia nunca foi fazer uma caracterização acadêmica, que também usamos algumas referências acadêmicas, para fazer a reflexão, mas a ideia não é ter isso, a ideia é ter um conceito operacional. O que é um conceito operacional? É um conceito que você consiga trabalhar com ele, para conseguir entender aquela família, fazer um tratado e tal daquilo. Então, nós usamos essa coisa de falar com essas lideranças, conversar com essas pessoas, entender como é que é a realidade delas. E agora, é uma questão interessante, é que geralmente a pessoa do município, ela conhece muitas vezes, ela muitas vezes, quando você começa a conversar, aqui no teu município o que tem? Ela sabe que tem ribeirinho, ela sabe que tem isso, mas ela não está acostumada a trabalhar. Apesar de saber, sabe que tem uma família cigana, que tem um acampamento cigano, sabe que tem comunidade de terreiro, mas ela nunca se aproximou. Então, a gente tem que levar essa discussão para eles, falar, ó, isso é importante. Por que isso é importante? Você, na verdade, só que se você... O Cadastro tem um slogan, que diz, conhecer para incluir. Só se você conhecer essas pessoas, você vai efetivamente conseguir incluí-las na realidade brasileira, no Brasil, nas políticas públicas, nas coisas que eles têm direitos, são cidadãos de direitos, né? Então, você precisa conhecê-los. Nós vamos responder as perguntas enviadas por vocês que nos acompanham. Nossos convidados são a Denise Direito, Coordenadora Geral da Integração de Ações, e Gabriel Domingues, Coordenador Técnico de Integração de Ações. E, antes de eu começar com esse monte de perguntas aqui, eu quero voltar à população de rua, que eu acho que é um fator que atinge a grande maioria das cidades brasileiras, principalmente as grandes cidades brasileiras. O que o MDS tem feito especificamente com essa população? É, Adriana, você tem toda a razão. É um fenômeno urbano, basicamente, né? Mas que atinge a maior parte das cidades, que tem mais de 200 mil habitantes. Então, o que acontece? Nós, na verdade, fizemos. A população de rua, ela tem uma característica específica. Ela não é qualquer pessoa que consegue se aproximar dela. Ela, até por ser alvo de ações, seja da polícia, seja por próprios maus-tratos da própria população, ela tem uma resistência muito grande a criar um vínculo de confiança. Então, quem trabalha muito bem com essa população é o quê? O pessoal da assistência social. São os assistentes sociais dos municípios, dos estados. Então, nós fizemos, na verdade, uma parceria com a Secretaria Nacional de Assistência Social, que lida com o sistema SUAS, né? Que é o sistema de assistência social do Brasil. E construímos, né? Fizemos, inclusive, assim, fizemos uma teleconferência alguns meses atrás, no mês desse ano. Fizemos também uma oficina um mês atrás, reunindo o quê? A assistência social do Estado e os responsáveis pelo cadastro único também no Estado. E a contraparte nos municípios, acima de 200 mil habitantes. Então, nós reunimos todas essas pessoas para se conhecerem, até fisicamente, né? E para traçar formas de cadastramento. Porque o cadastramento dessa população, ela só é possível via assistência social. Então, Odessa, o assistente social, ele aproxima, na verdade, a população de rua do responsável pelo cadastro. E o cadastro aí consegue fazer um trabalho efetivo de cadastrar essa população. Inclusive, muitas vezes, a população de rua informa como seu endereço, até por não ter, né? Um endereço fixo, a dificuldade de moradia. Ele informa, muitas vezes, até, por exemplo, a unidade do CRAS, do CREAS, que são as unidades de assistência social para receber o cartão, para ter como um ponto de referência ali. Então, foi feita uma parceria. E isso daí está sendo incentivado e conduzido. E esse próximo ano vai ser um outro ano também que nós vamos estar conversando sobre isso, fazendo outras oficinas, acompanhando os resultados, porque a gente fez também planos de ação, metas a serem alcançadas. Mas o mais importante é isso, é que é um público que a gente não consegue trabalhar sozinho. O cadastro só, não adianta ele se aproximar. Essa população não vai nos dar a condição de aproximação. Então, a gente tem que trabalhar com outro parceiro, que é muito importante, nesse caso, que é a assistência social. Perfeito. Vamos lá. O Alain, do município de Criciúma, em Santa Catarina, ele diz assim, gostaria de saber se existe algum financiamento especial para o Busca Ativa. E se sim, como se realiza a prestação de contas dessa estratégia? Alain, na verdade, não existe um financiamento específico. Existe. É o próprio GD, que é o Índice de Gestão Decentralizada, que é aquele recurso que já é passado para os municípios, para que eles, estados e municípios, para que eles façam várias ações, entre elas, a Busca Ativa. Agora, na Busca Ativa, o que a gente tem, na verdade, que a gente tanto fala nessa construção de parceria, que é o quê? Muitas vezes, por exemplo, nos estados do norte do Brasil, que é muito difícil você chegar. Uma parceria com o INCRA, com uma ICMBio, que tem uma estrutura local, que faz essa questão até de logística mesmo, transporte, tudo, permite, por exemplo, a gestão municipal, que faz o cadastramento, chegar até essas famílias. Então, é dessa forma que funciona. Não existe uma outra linha. O que existe é o que já está colocado. Uma outra pergunta da Marisa, ela diz assim que a Lei 10.436 reconhece libras, que é aquela língua de sinais, que inclusive você acompanha aí na nossa teleconferência, como uma língua reconhecida oficialmente no Brasil e de uso da comunidade surda. São milhões de surdos que precisam ser integrados nos grupos beneficiados pelo Cade. O que o MDS tem feito pelos surdos? E se eles são, na maioria do grupo, pessoas muito pobres? É assim, o que eu posso falar, na verdade, não do MDS como um todo, que eu acredito que possam ter outras políticas, mas do ponto de vista do cadastro, da iniciativa de cadastramento, nós hoje em dia não conseguimos ainda realmente aperfeiçoar dessa forma. A gente começa a olhar a diversidade, quer dizer, nós tivemos um primeiro momento de ver a diversidade desses 16 grupos, mas com precercesa precisamos avançar. A gente sabe disso, mas nesse momento a gente ainda não teve como, inclusive nós estamos em todos os municípios, então tem que ter uma alternativa pensada para os 5.600 municípios, praticamente, que o Brasil tem. Então, nesse momento, nós realmente não temos nada aí ainda efetivado. É uma outra visão, outro desafio. O Cadastro tem vários desafios a serem enfrentados e com certeza esse é um deles. A Maria Aparecida, do município de Nova Serrana, também em Minas Gerais, ela diz assim, como fica os municípios que estão no limite do número de cadastro único indicado pelas estimativas do Centro de 2010? É, eu acho que, na verdade, é assim, são duas coisas. Na verdade, não existe um limite para o cadastro, tá? Porque o cadastro, ele cadastra, preferencialmente, aqueles perfis de renda, mas, na verdade, ele pode estar além. Por exemplo, é muito comum quem está no programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, estar num perfil que vai além, na verdade, daquele perfil de renda. O que existe de limite, eu acredito que seja isso, é o programa Bolsa Família. O programa Bolsa Família, na verdade, é que tem um limite baseado no IBGE de famílias pobres daquele município. Quando ele começa a atingir esse limite, é necessário o quê? Rever a atualização. Geralmente, são problemas de atualização. Famílias que já saíram do perfil de renda e ainda não atualizaram. Então, é necessário incentivar isso, essa atualização cadastral. Então, é uma questão de aperfeiçoamento dos dados que estão no cadastro, que acabam dando acesso ao benefício do programa Bolsa Família. Mas, o cadastro em si, ele não tem limite. Inclusive, porque é isso, ele foca num determinado perfil de renda, mas, eventualmente, para programas específicos, eles podem vir a ser cadastrados fora desse perfil de renda. Essa pergunta, ela é bem interessante, porque, quando você começa a aprimorar os programas, você também aparece as possibilidades de falha e é muito interessante que vocês possam ver. O Everaldo, de Júlio de Castilho, no Rio Grande do Sul, ele diz assim, que na versão anterior, eles tinham a possibilidade de localizar famílias, que se eles precisavam de um relatório, eles conseguiam imprimir separadamente e que hoje, isso não é possível. Se vocês, agora, o cadastro único que está cada dia inovando e ele usa esse termo, se vai ter ferramentas que vão continuar facilitando para os municípios? Então, Everaldo, com certeza vai ter ferramentas e já tem a ferramenta que está em processo de aperfeiçoamento constante, que é o SECAD, não sei se você já conhece, que é um instrumento de coleta e extração de dados do cadastro único. Então, pelo SECAD, já é possível, entrando pelo SIGPBF com a sua senha mesmo, que você já acessa o sistema, você pode acessar o SECAD e ali você fazer uma série de busca dos dados do cadastro. Pode fazer filtro por família, fazer filtro por perfil de renda, por endereço e também fazer um filtro por todos esses grupos que a gente está trabalhando agora. Então, você, por exemplo, quer saber lá no seu estado ou no seu município qual é o perfil de renda que está no cadastro de população ribeirinha ou de catador de material resclar. Faz o filtro de catador e faz o filtro de perfil de renda ou nível de escolaridade. Ou seja, tem uma série já de possibilidades de extração de dados de você obter diferentes dados para a execução de política pública já pelo SECAD. E, claro, lembrando isso, que é um instrumento que também está em... A gente já, né, na capacitação que a gente já teve com o SECAD, a gente já viu algumas inconsistências, assim, que o pessoal... Dicas, né? Então, já estamos melhorando. A gente acredita que já seja uma ferramenta que já possa ser usada pelos estados, pelos municípios, assim, para tirar dados importantes. É importante que isso é interativo, né? Ele pode ser mudado conforme a necessidade vai ocorrendo as mudanças. É assim? Sim, sim. A gente até pede para que as pessoas enviem para a gente sugestões, críticas, que é o que tem acontecido realmente e é o que tem ajudado muito a aprimorar a ferramenta. Bom, gente, uma outra pergunta aqui, olha, voltamos à situação de rua, né? Como é que deve ser feito esse cadastro? É dessa forma que eu te falei, quer dizer, a questão do cadastro, ele é como é feito com os outros grupos, mas o fundamental nessa questão é a parceria com a assistência social, né? É essa aproximação com a assistência social e aí que nos aproxima do cadastro. Mas, e outra coisa, a população em situação de rua, ela tem um formulário específico que cobre, na verdade, uma gama maior de informações. a questão, se o que levou a pessoa à situação de rua foi o abandono familiar, foi, na verdade, ela tem até um detalhamento, quantas vezes ela viu a sua família nos últimos meses, no último ano, se ela tem problema com álcool, se não tem, se a distância, na verdade, foi da família e acabou se perdendo o vínculo. Então, ele traz uma série de informações ali que permite que aí vai ser um processo que realimenta, retroalimenta a assistência social. Com essas informações, a assistência social consegue traçar novas ações para a aproximação dessa família e fazer ações que permitam, caso seja do desejo desse morador de situação de rua, até sair da situação de rua, se aproximar da família. Tem vários casos ali de não se aproximar e tudo conseguir realmente tirar essa pessoa daquela situação, aproximar da família. Muitas vezes a pessoa veio para outro município, veio para um estado e perdeu os seus vínculos, simplesmente ela perdeu os vínculos familiares. Quando a assistência social atua e aproxima essa pessoa do seu vínculo e tudo é muito bem recebido, até é recebida pela família e consegue refazer a sua vida dentro de um outro contexto. Então, essa é uma situação importante. Denise, tem uma outra pergunta interessante aqui. Como é que você faz quando você vai conversar com uma família e ela não consegue se classificar dentro de um grupo? A que grupo ela pertence? É autodeclaratório, quer dizer, a ideia é que as pessoas elas têm um sentimento de pertencimento àquelas categorias, mas a gente fala o quê? Para o entrevistador, que é quem faz esse trabalho ali local junto com a família. Às vezes ele olha, ele percebe, ele conhece aquela realidade, ele percebeu que aquela família, a família quilombola, porque está em uma comunidade quilombola, ou é uma família extrativista, dentro desses vários grupos. Então, a gente tem, além do guia, a gente tem uma, a gente chama de filipeta, que vai descrever rapidamente cada grupo familiar desse. Então, a gente diz para ele, olha, você não precisa induzir, mas você pode mostrar para ele, olha, você sabe que a gente identifica esses grupos familiares, tem esse, tem aquele, lê para ele, vê se a pessoa se identifica Isso é feito assim mesmo? Eu pego aqui, olha, em qual você, são X características, você se enquadra nessa, a pessoa tem acesso, ela vê o cadastramento sendo feito. Sim, sim, todo o cadastramento ele é feito na base de uma entrevista, uma entrevista com o RF, que a gente chama, que é o responsável familiar, e é com um agente do Estado, um entrevistador, que faz essa questão. Ela muitas vezes vai, a gente orienta, que de preferência vá até a casa dessa família, vai até o seu local de moradia para fazer essa aproximação, se não der ou se não for viável, essa família, ela vai então ao município para se cadastrar, mas é toda feita uma entrevista. Então, a orientação é essa, sim. que ele mostre, ele identifique, ele leia para essa pessoa quais são os grupos familiares, para que ele possa se dizer, ah, realmente eu pertenço a isso, eu moro num quilombo, eu sou extrativista, eu tiro o meu viver das reservas, ou do meio ambiente. Mas e no caso, por exemplo, de quem mora num acampamento? O acampamento, ele tem uma característica, geralmente são os acampados, são os acampados, eles estão em luta pela terra, né? São as pessoas que usam, na verdade, aquele acampamento para fazer pressão e para conseguir entrar no programa da reforma agrária. Então, eles vivem naquele acampamento, a gente pede, então, que a gestão municipal, nesse caso, o ideal é que a gestão municipal se desloque até o acampamento, porque eles estão agrupados. Então, é mais fácil a gestão municipal, e eles estão em situação de grande vulnerabilidade, em luta pela terra, geralmente apartado de todos os serviços públicos, né? E a prefeitura precisa conhecer aquilo, inclusive, que é uma oportunidade, nós tivemos um exemplo, quando a gente foi fazer um piloto de cadastramento, estava com problema de transporte, as crianças não tinham como ir para a escola. A prefeitura, antes de se mobilizar para fazer a questão do cadastramento e conhecer aquelas famílias, percebeu essa questão de não ter o transporte público. E aí, colocou o transporte ali, um ônibus escolar que vinha, pegava as crianças, eram 80 crianças, era um número grande de crianças, né? Pegava as crianças e levava para a escola. Então, quer dizer, se resolveu a fazer a aproximação do cadastro, uma outra questão que não estava diretamente relacionada com o processo de cadastramento, mas que nem a ver. Mas aí, o que acontece, por exemplo, esse grupo muda, né? Eles são desalojados daí, o que acontece com o cadastro? Eles têm que buscar a gestão municipal, tá? Porque o que acontece, quando eles mudam, se eles mudarem de município, eles devem buscar a gestão municipal do próximo município que forem e atualizar seu cadastro. O cadastro permite, tá? Que você puxe o cadastro daquela família e atualize seu local. Ah, tá. Mudei de cidade. Exatamente. Inclusive, isso é fundamental pelo acompanhamento escolar e de saúde, que, por exemplo, o programa como Bolsa Família, ele tem. Então, ele precisa atualizar o seu cadastro, até porque a escola, muitas vezes, muda. Então, ele tem que atualizar em a frequência, todo o acompanhamento que é feito em relação àquela escola que está informada ali. Então, ele tem que atualizar o seu cadastro. Então, a importância também do gestor de estar atualizado nesse sentido, né? Sim, a gente orienta dessa forma, eles sabem que eles têm que atualizar o cadastro, eles sabem que vão receber quando um acampamento se muda de lugar, eles vão receber essa nova demanda. Nós temos uma outra pergunta, até que você já respondeu, mas vamos fazer ela de novo, tá? do Alex Cesario de Araraquara, pessoas que estavam em situação de rua e que estão há pouco em situação de abrigamento provisório em centros de atendimento à população de rua, podem ser cadastradas no cadastro único como moradores de rua? Sim, sim. Os abrigados também são considerados liderados ainda porque são abrigos provisórios, é uma situação provisória, então, ainda são considerados como moradores em situação de rua. Lembrando que os abrigados o serviço de acolhimento, os diversos serviços de acolhimento que têm sido desenvolvidos pela Proteção Social Especial, o Serviço de Proteção Social Especial que é da Assistência Social, é um processo de saída das ruas, então, não significa que a partir do momento que ele buscou um abrigo que ele já saiu daquela condição de situação de rua, todo um processo de saída que demora, às vezes, alguns anos, inclusive, para ele retomar os vínculos. A Regina Coeli, qual a forma de solicitação do guia? Esse guia que a gente mostrou, já existe no site do MDS, como é que eu consigo localizá-lo? Tá, ele está disponível no site do MDS, ele está, na verdade, na área, você vai entrar no programa Bolsa Família, Cadastro Único, Cadastro Diferenciado, e aí, lá, você vai encontrar esse guia. Na verdade, nós não estamos trabalhando ainda com solicitação, por quê? Porque nós vamos fazer uma distribuição, tá, desse guia no começo do ano que vem, tá, para uma questão aqui, realmente, de impressão, primeiro, e uma questão de período eleitoral, está mudando a gestão e tudo, então, a gente vai deixar para fazer a grande distribuição para todos os municípios no começo do ano que vem, ainda é fevereiro, no máximo, em fevereiro, acredito, a gente vai estar fazendo essa distribuição já. Então, nesse momento, não tem como solicitar porque a gente vai fazer essa distribuição, tá, agora, se for um ou dois guias, a gente ainda tem ali essa primeira edição. Bom, gente, nosso tempo está chegando ao fim, eu quero agradecer, gostaria muito, Gabriel, que você fizesse aí as suas considerações finais, por gentileza. Bom, o que eu tenho para dizer, eu acho que, reforçando, esse guia, ali a gente tenta trazer orientações gerais de cada grupo. Como a gente está vendo no nosso papo, a realidade de cada local, de cada localidade, de cada comunidade, ela é muito específica. Então, assim, como disse, o mais importante de tudo, independente do grupo, é o gestor municipal, e não só o gestor municipal, a administração pública municipal se sensibilizar e comprar essa ideia, depois, buscar fazer um mapeamento e aí, sim, buscar essas parcerias de outras entidades, outros órgãos que estejam atuando de uma forma mais próxima a cada um desses grupos, e aí desenvolver um planejamento de como ir, como chegar, que época é melhor chegar, que recurso vai ser necessário, que tipo de parceria vai ser necessário, se precisa de alguém antes para esclarecer, qual é o objetivo do cadastro, se a comunidade quer, às vezes a comunidade não quer, inclusive, e tem que ser respeitado o seu direito. Então, é isso. E aí, dentro do possível, conhecer a realidade de cada um desses grupos, é muito importante, inclusive, o entrevistador, na hora que for fazer, ele conhecer um pouquinho, e esse é o objetivo dessa orientação, conhecer um pouquinho a realidade de cada grupo ali, para poder, inclusive, orientar o responsável familiar na hora dele se autodeclarar, ou não, como pertencente a um desses grupos. Denise, seu recado final. Eu vou nessa linha do Gabriel, das questões da importância, efetivamente, da nossa gestão, da gestão estadual e da gestão municipal, de encontrar essas famílias, de fazer esse esforço, de identificar essas famílias adequadamente do cadastro. O governo federal e o governo estadual necessitam dessas informações. Então, a gente tem o desafio, na verdade, de tirar essas famílias da invisibilidade. É uma forma de integrá-los à sociedade brasileira, eles são cidadãos de direitos, fazerem com que eles tenham acesso às outras políticas públicas. Gente, mais uma vez, eu quero agradecer a presença de vocês. É sempre muito bom a gente aprender um pouquinho mais, conhecer todo esse trabalho do Ministério. Muito obrigada. Obrigada. E o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome agradece a sua companhia. É sempre muito bom estar com você. Um ótimo dia e a gente se vê na próxima teleconferência. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho